O que se pode fazer hoje, não se deixa pra depois Em nossa casa que é tão grande, já não cabemos os dois Tu entraste em meu caminho, pra ser minha perdição Vou deixar-te para sempre, hoje sou mais infeliz Que condenada sem perdão Adeus ingrato, não espere mais por mim O que se faz aqui se paga, ainda vou de camarote Assistir teu triste fim Adeus ingrato, não espere mais por mim O que se faz aqui se paga, ainda vou de camarote Assistir teu triste fim O que se pode fazer hoje, não se deixa pra depois Em nossa casa que é tão grande, já não cabemos os dois Tu entraste em meu caminho, pra ser minha perdição Vou deixar-te para sempre, hoje sou mais infeliz Que condenada sem perdão Adeus ingrato, adeus ingrato, não espere mais por mim Adeus ingrato, não espere mais por mim O que se faz aqui se paga, ainda vou de camarote Assistir teu triste fim Assistir teu triste fim Só já não Peninsula